E agora a segunda rotação, são quatro rotações, já tivemos o arco, vamos ter a bola agora e depois as massas e a fita. Lembrando que na categoria 100, na categoria adulta, a gente não tem o aparelho corda fazendo parte do programa. 400 gramas o peso aproximado da bola, que tem de 18 a 20 centímetros de diâmetro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mônica Bicova, abrindo as apresentações do aparelho bola. A CIDADE NO BRASIL